Os pinguins voltaram a aparecer no litoral da Bahia, as aves estão migrando nesse período e muitas se perdem por causa das correntes marinhas e terminam parando nas praias de Salvador. Como a viagem é muito longa, alguns animais chegam doentes e até morrem. As praias de Salvador este mês receberam três visitas de turistas para lá de especiais. Ontem pela manhã, um banhista registrou o momento em que um deles nadou em alto mar, entre os barcos e caiaques, no Porto da Barra. Seu Narciso é pescador há mais de 30 anos e diz que nos últimos 10 anos tem visto pinguins no Porto da Barra. Com os ventos do mês de agosto, as aves visitam o local com mais frequência. Geralmente quando tem essa frente fria que vem pelo sul, eles vêm da Argentina, segundo algumas pesquisas que eu já vi em outras reportagens anteriores. Mas tem acontecido com frequência. Já teve ano de aparecer 10, 12 pinguins aqui. Até golfinhos já apareceu aqui nesse porto. Ontem à tarde, em Paripe, bairro do subúrbio ferroviário de Salvador, outro pinguim foi flagrado por pescadores. A ave chegou a ser contida, mas minutos depois voltou para a água e desapareceu. Já no início do mês, um outro animal foi encontrado também na Barra. A guarda municipal foi acionada e o resgatou para ser cuidado no Instituto Mamíferos Aquáticos. Porém, o pinguim não resistiu e morreu. Os pinguins vivem em terra firme e saem da Patagônia, na Argentina, em busca de alimento. Com as correntes marítimas, os mais jovens se afastam do grupo e se perdem. Estão no processo migratório, é o inverno. Eles terminam saindo lá da Patagônia para se alimentar. E os mais jovens, pouco experientes, terminam por se perder dos seus coleguinhas, do seu bando. E com isso, eles vão nadando, perdidos, no oceano e podem chegar até a costa daqui da cidade de Salvador. As três aves que chegaram às praias da capital baiana são da espécie pinguim de Magalhães. O biólogo Francisco Kelman explica que a chegada dos bichinhos tem se tornado mais comum por causa das mudanças climáticas. Quando eles chegam à costa baiana, estão com fome, cansados e precisam de cuidados. Eles estão muito cansados, estressados. Alguns vão a óbito porque o animal está muito cansado, é uma jornada muito grande. E o pinguim, ele nada numa velocidade muito grande. Ele pode nadar 40, 50 quilômetros por hora. Então, é muito rápido, é um nado muito eficiente.